A sessão solene de entrega do prêmio Mulher Destaque teve a presença de amigos e familiares da homenageada, além de lideranças e autoridades do município. Rose Amorim recebeu o prêmio Destaque das mãos da vereadora Maria Cristina Rameira, proponente da homenagem, que teve aprovação unânime. Faz exatamente 27 anos que eu estou aqui em Pato Branco e a Rose sempre foi a mesma pessoa. Eu sempre vejo ela tratando a todos com a mesma igualdade e cada vez mais crescendo e se tornando expoente dentro do campo profissional. Então isso me despertou essa vontade, essa propositura de trazer a ela, homenageá-la com esse prêmio Mulher Destaque. A solenidade deveria ter sido realizada em março, mês da mulher, mas em função da pandemia não foi possível. O prêmio foi criado na legislatura passada. Tive o privilégio de aprovar junto um projeto do vereador Moacir Dalquiavão, e para a gente dar ênfase às mulheres que se destacam na sociedade Pato Branco, foi criado o prêmio Mulher Destaque. Fotos no telão mostraram um pouco da história de Rose Amorim, que é natural de Salete, em Santa Catarina. Ela é formada em administração, composa em gestão de pessoas e marketing. É gerente de agência de uma cooperativa de crédito em Pato Branco e integrante do Rotary. Para nós, ter a Rose sendo reconhecida a nível de nosso município, para nós realmente demonstra que a cooperativa tem realizado esse trabalho de forma efetiva e clara, oportunizando um crescimento profissional. Durante as manifestações de amigos, familiares e autoridades, foi dado ênfase ao prêmio com estímulo para a participação das mulheres na vida social, corporativa e voluntariado. As mulheres têm galgado posições e uma representatividade tão importante no nosso município, em diversos segmentos, e isso sendo valorizado e reconhecido é uma forma de a gente poder enaltecer as mulheres e homenageá-las com a devida altura, vamos dizer assim. Para mim foi uma grande surpresa, mas um orgulho, primeiramente, porque olha quantas mulheres empoderadas, mulheres maravilhosas aí na cidade de Pato Branco, né? Mas, assim, é com muito orgulho que eu estou aqui hoje representando a todas, né? Espero que eu esteja fazendo jus a essa homenagem, né? E eu acho que a mulher está aí, tem que levantar a mão mesmo, tem que fazer todos os papéis possíveis e o que ela gostar de fazer.